Você sente vontade de desistir? São muitas dificuldades, fica difícil seguir. Não desista, você não está sozinho. Continua em frente, Deus não vai desistir de você. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Deus estará com você por onde você andar. No tempo certo, você receberá a recompensa. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. A CIDADE NO BRASIL